A dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo o café gestando por mês. Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Pode ser só besteira. Mas enfim. Puta que pariu, esqueci. Qual é a sua parte aí? Esqueci do rolê. Você viu Negroni aqui, gente? Onde que eu vi um Amagroni no podcast? Os Colheiros Podcast. Fala, rapaziada. Tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Cordiais. Estamos aqui hoje com figuras muito ilustres, né? No caso. Mas antes da gente começar, lembrando, agradecer a Multivídeo. Vocês seguirem eles no Instagram lá. Não é à toa que a gente está com essa estrutura bem diferenciada aqui por conta do pessoal da Multivídeo. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Porque eu estou com mais... Nunca esteve tão cheio aqui nosso set aqui. Então, como co-host, eu estou aqui com o Rodolfão do Vamos Pra Bolsa. O cara já está voando aí no Instagram. Já fui mentorar dele. Agora virou meu amigo e a gente está aqui sempre batendo papo. E estou aqui com Vinícius e Murilo, que por esse nome talvez vocês não conheçam. Favelado Investidor, Forbes Under 30, TEDx, os caras estão voando em podcast. Hoje, especificamente, lançaram o podcast do Bruno Perini, os sócios. Então, provavelmente já ganhou uns 2 milhões de seguidores até agora. Mano, muito obrigado aí por vocês estarem aqui comigo. Satisfação, mano. Não sei se eu vou chegar. Nunca cumprimentei alguém tão longe nessa mesa. E puta satisfação estar com vocês aqui. Demorou um pouquinho, mas deu certo, né? Deu certo. Antes de tudo aí, brigadão pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente trocar uma grande ideia aí. Vamos desenrolar uma ideia da hora, falar de história, falar de empreendedorismo, investimentos. É isso aí. É o que a gente gosta, né? Nosso mundo, né? Né, Rodolfo? Fala aí. Com certeza. Não, acho que é isso, né? É sempre um baita prazer estar aqui em família. Conheci os meninos aqui, né? Os favelados, desde quando eles eram auditores ainda. Estavam ali começando o sonho, né? De ser influenciador e tal. E é muito bom ver o progresso deles. E principalmente, né? Aquilo que eles mostram que, cara, investimentos é para todo mundo, né? Se você trabalha, se você tem uma receita e você lida com dinheiro, o investimento é para você. Independentemente da sua classe, independentemente de qualquer coisa. Então, acho que a grande ideia é a gente falar sobre isso. E principalmente, né? O que fez alavancar a carreira deles. O que fez eles, de fato, serem favelado investidor. Mas, poxa, uma pessoa que nasce na favela, ela tende a querer sair de lá. Porque é um ambiente que, poxa, é complicado. Então, vocês saíram da favela. E não só saíram, mas tiraram a família também. O que é importante, né? Então, traz muito também do significado de trabalhar, né? Você não trabalha só para si. Você trabalha para ajudar o ecossistema. Então, acho que tem muita coisa para falar por aqui. Mas, para começar, se apresentem aí para a galera. Falem aí como que surgiu esse projeto, né? O Favelado Investidor. E, principalmente, né? Vocês sempre foram investidores. Vocês sempre aí tinham grana para aportar todo mês. Como que foi essa história aí? Boa. Começando aqui pela etapa. Como que surgiu o Favelado Investidor? Surgiu em 2019, né? 23 de março de 2019. Foi um ano que a gente, tanto eu quanto o Vinícius, estávamos ainda na KPMG. Trabalhando pra caramba lá. Quase surtando lá dentro da empresa. Só que lá, o nosso conhecimento sobre mercado financeiro, análise de empresas. Desde empresas que estavam já na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no exterior. E também de capital fechado. E ali, eu e o Vinícius, a gente identificou que nós já tínhamos um conhecimento da hora pra compartilhar com outras pessoas. E, mais precisamente, o público de baixa renda da quebrada da favela. E aí, a gente pensou, pô mano, a gente já tem esse conhecimento. Como que a gente pode compartilhar isso? E, na época, né? Tava um boom aí de youtubers, educadores financeiros, tudo mais. E aí, a gente foi por essa linha, né? Então, a gente criou o canal no YouTube e depois o Instagram. Eu acho que foi um dia depois, algo assim. Com a missão de compartilhar, justamente, essa informação. E, sobre a segunda pergunta, não. A gente não era investidor, assim, desde a infância, vamos dizer. Nunca a gente ouviu falar sobre isso. E também não tinha dinheiro pra investir. Até porque eu tinha um certo pensamento. Eu acho que isso é muito cultural no Brasil. Que precisa de muito dinheiro pra investir. É impregnado essa parada, né? É muito forte. Mandaram até um meme esses dias, né? Quando alguém fala que é investidor, o que eu penso? Isso daí tava um Rolls Royce e um jato parado do lado. Você falava, é, realmente, é essa distância mesmo que causa, né? Não, exatamente. E aí, eu falei, porra, mano, como que eu vou investir se eu achava, né? Um machismo meu total, que o mínimo eu precisava de 2, 3 mil reais, tá ligado? E, na época, eu falei, mano, o meu salário é quase isso, né? Depois, já tá numa faculdade e tudo mais. E aí, eu falei, pô, vou estudar, né? Mais sobre o assunto. E aí, foi quando a gente descobriu, né? Isso em 2015, que não precisava de muito dinheiro pra investir. Então, com 30 reais, tesouro direto. 10 reais em bolsa. E aí, eu falei, pô, por que isso aqui não é ensinado, né? Por que eu acreditava que precisava de muito dinheiro pra investir? Então, essa foi o nosso início, né? De certa forma. E que o Vinícius veio junto aí também, estudando. E aí, ele fala a parte dele. Eu acho que o principal é o conhecimento, né? Quando a gente começou a estudar, compramos livros de tesouro direto, ações, de empreendedorismo, de finanças. A gente começou a perceber que era um conteúdo que realmente só estava nos livros, ou em alguns canais específicos, né? Então, ninguém ensinou na escola, ninguém ensinou nem na faculdade. Eu lembro, em 2016, a gente deu uma palestra na faculdade pros alunos de contábeis e administração sobre como investir, como funciona o mercado financeiro, quais são as profissões do mercado financeiro, quais são os ativos que estão lá. E ninguém sabia. Então, eu pensei, pô, se é na faculdade, ninguém sabe. Aí, a gente foi trampar no Bradesco. Eu trabalhava com investimentos e ações no Bradesco. Os funcionários pegavam a PLR e jogavam na poupança. Ou, no setor do Murilo, o pessoal fazia consórcio, capitalização. Então, vamos lá. O cara trabalha com investimentos e não investe. Na faculdade, ninguém sabia investir. Imagina na favela, né? Então, a ideia surgiu ao ponto de mostrar que é possível. E eu acho que a gente sentiu obrigado, né? Após acessar esse conteúdo, compartilhar com as pessoas. E quando você compartilha, você aprende mais e prospera. Eu acho que isso é um pouco da questão do nosso crescimento, né, Rodolfo? Que você falou. Que foi de não reter o conhecimento. Porque a gente podia muito bem estar lá, ser auditor, virar sócio da empresa. Tirar 20 mil por mês e começar a investir. Ia demorar um pouco mais para chegar onde a gente chegou hoje. Porém, ia chegar. Mas não. A gente resolveu compartilhar o conhecimento. E hoje a gente está aí, aparecendo em vários lugares. E mostrando que dá para investir mesmo com pouco. Mas que também é importante aumentar a renda para investir mais. Engraçado, né? O quanto reverbera essa parada, né? Porque eu acho que a melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é ensinando. Eu sei isso porque, por exemplo, minha formação foi sempre de helicóptero, né? Como a maioria das pessoas me conhecem ainda hoje. E eu fui instrutor por dois anos. E, cara, eu fiquei muito bom no que eu fazia quando eu virei instrutor. Porque daí chegou uma hora que, velho, a gente fazia procedimento de emergência de olho fechado. Eu falava para o cara, fecha o olho aí. Está escutando a rotação? De tanto fazer, de tanto ensinar, chega uma hora, velho. O bagulho fica impregnado na tua cabeça. Até às vezes a gente até brinca, né? Fala, como que o Bruno Perini tira aquelas... Toda hora o cara saca uma frase de Sênica. É isso. O cara lê o troço de outros centas vezes, né? Para poder ensinar. Então, realmente, esse bagulho de ensinar é muito forte, né? Vocês estão vivendo isso agora, né? Com certeza. Acho que tem que, de fato, compartilhar. Quando a gente compartilha, no fim das contas, a gente acaba multiplicando. Mas o que eu queria saber de vocês, assim, é... Qual foi o gatilho, né? Porque, muitas das vezes, o nosso papel como influenciador... É o quê? Mostrar para a pessoa que é possível. Porque, para mim, por exemplo, eu não sabia que era possível ser um investidor com pouco ali, poupando 500 reais por mês, que era o que eu conseguia fazer. Só que eu tive acesso a um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que me mostrou a diferença entre os ativos e os passivos, e aquilo foi preponderante para mim. Porque, a partir do momento que você entende que um carro, majoritariamente, ele é um passivo, é aquele financiamento de uma casa que você vai morar, você acha que é um ativo, mas, na real, é um passivo também, começa a te trazer outras possibilidades, né? Porque, muitas vezes, o brasileiro vai lá e ele financia uma casa por 30 anos. E ele não consegue dar um up de salário, não consegue arriscar um pouco mais, porque ele tem um financiamento de 30 anos. Então, olhar para aquela questão dentro do Pai Rico, Pai Pobre me ajudou muito. E também, pelo lugar que eu trabalhava com o TI, de ver um gerente de estatística, que, poxa, tinha seus três e poucos anos e ele já tinha ali mais de meio milhão investindo em ações, tinha um carro legal e, poxa, o que bancava o lifestyle dele era muito do que ele investia ali na bolsa. Qual foi o gatilho de vocês? Porque, poxa, eu acho que é sempre essa questão, né? De você ter uma esperança, de você ter uma pessoa ali que você se espelha. Nós tentamos ser ao máximo esse espelho para as outras pessoas para que elas possam também ir para cima. Só que, queira ou não, na favela, infelizmente, não tem muitas referências assim. E quando tem, geralmente não são pessoas que estão atreladas ao mercado de investimentos. São pessoas que, às vezes, ali é um MC, é alguma coisa, ganha muito dinheiro, só que assim, ele não olha muito para construir e perpetuar aquele império que ele construiu. Ele quer muito mais gastar, ostentar e tal. Queria entender de vocês, né? Qual foi o gatilho para olhar para o mercado financeiro? Bom, o que eu me recordo nitidamente foi justamente ali na época de 2015, né? Então, realmente eu não tinha referência na favela ou dentro de casa sobre como lidar com o dinheiro, não estou falando nem investir. Como saber poupar, como saber administrar e muito menos deixar na poupança. Então, não era algo que eu vivia ali ou tinha uma certa referência ao meu redor. E aí, foi justamente o questionamento que eu fiz para mim mesmo. Eu falei, mano, como que eu posso ter mais dinheiro? Porque eu estava insatisfeito, né? Não estava contente com a vida que eu tinha, tá ligado? Relacionada à escassez financeira. E aí, foi que eu fui atrás de livro. Porque eu falei, mano, não tenho dinheiro para pagar um curso gigantesco de mercado financeiro. Eu já pagava a minha faculdade. E sobrava apenas 40 reais por mês. E aí, eu fui numa livraria. E eu lembro que quando cheguei na livraria foi a Saraiva, inclusive, né? Já está quebrado aí. Led 4. Led 4. Nossa, eu tenho 200 reais, né? E eu lembro que eu entrei na Saraiva. E aí, eu fui na parte de economia, finanças, negócios ali. E fui caçando, tá ligado? E aí, eu li um lá, Tesouro Direto. E aí, eu lembrei de quando eu assistia Jornal Nacional. E eu ouvia o William Bonner falando lá, né? Boa noite. Selic... É, boa noite. Selic subiu. Inflação chegou... Subiu mais tantos pontos, sei lá. Bolsa está caindo, está subindo. E aí, eu lembro dele falar sobre o Tesouro Nacional, Tesouro Direto. E eu falei, mano, acho que isso aqui tem a ver. Porque quando eu olhava o William Bonner, eu falava, mano, isso aqui deve ser tão importante porque ele fala isso aqui todo dia e eu nunca entendo. E isso me deixava muito frustrado, tá ligado? E aí, foi aí que eu escolhi esse livro, Tesouro Direto. E ali foi, de certa forma, uma expansão na minha mente. Foi quando eu descobri que com pouco eu poderia investir. Foi quando eu aprendi a abrir uma conta em uma corretora. Eu nem sabia que existia uma corretora, tá ligado? Lá no livro ensinava. E ali foram os primeiros passos. E aí, eu lembro que eu juntei três meses do meu salário para fazer o primeiro investimento. Então, eu juntei 120 reais, né? Que sobrava 40, 40, 40 no final do mês. E aí, eu transferi para a corretora e eu estava dentro do ônibus, né? Então, já era aplicativo e tudo. E aí, eu falei, mano, se eu apertar o botão lá, investir. Se eu apertar esse botão e eu perder esse dinheiro, eu vou ficar muito puto. Porque eu demorei três vezes para juntar 120 reais. E aí, eu apertei. E foi com aquele frio na barriga, aquele medo. Acho que a maioria dos investidores iniciantes passam por isso. Sim. E aquela coisa. A cada cinco minutos, eu ficava olhando a tela do celular da corretora. Tipo, estava valorizando. E era tesouro direto, tá ligado? E eu nem sabia da questão de risco. E aí, por certa forma, eu acho que eu peguei também um movimento, né? E a gente entende que não é bom para economia, mas eu olhei como benéfico para mim como investidor a Selic a 14,25% ao ano. Então, eu via uma rentabilidade muito alta em pouco tempo. Falei, mano... 1% ao mesmo? É, eu falei, mano, isso aqui dá para ficar rico, tá ligado? E aí, eu aprendi mais sobre matemática financeira, fui fazendo simulações e tudo mais. E eu falei, pô, no longo prazo, eu consigo chegar no meu primeiro milhão. É claro que eu já entendi a necessidade de aumentar a renda, que foi o que o Vinícius comentou também. E esse foi o passo ali que foi uma certa virada de chave, porque foi uma transformação mesmo de um conhecimento, aliás, de um mundo novo, né? Que nunca foi apresentado para mim e que eu acreditava que, pô, é só multimilionário que faz investimento em Bolsa, né? Só que aquela questão, né? Uma vez que ele foi inserido para você e você entendeu ele, você não volta mais para o passado, você não deixa mais em poupança, você nunca mais vai olhar para a capitalização, porque você entende, de fato, o game, né? E muito dessa questão de você sentir um frio na barriga quando você vai investir, vem do não conhecer, né? Então, as pessoas, elas têm medo porque elas não conhecem. A partir do momento que você conhece, é muito mais fácil para mim investir na Bolsa, saber que tem negócios consolidados, tem pessoas ali que elas estudam então há anos fazendo aquilo, tem funcionário, tem tudo e eu investir naquele negócio, do que eu empreender, abrir uma franquia, abrir uma empresa, contratar funcionário, pagar aluguel, eu tenho muito mais risco ao empreender do que entrar na Bolsa de um negócio que já roda, que já é lucrativo, que já está expandindo. Então, as pessoas não olham muitas vezes para isso, né? Então, muito do medo vem do não conhecer, só que depois que conhece, não volta para trás, né? É engraçado você comentar sobre isso porque ontem eu estava escutando o podcast do Primo Rico com a Luizy Barsi, né? E ela estava falando justamente isso, ela estava falando que o pai dela teve essa escolha, ele começou a ganhar mais dinheiro, né? O Luiz Barsi, hoje eu acho que é a maior pessoa física na Bolsa brasileira, mais de um bilhão, sei lá, deve ser mais que dois, sei lá. Aí ele falou, pô, e agora, eu abro um negócio meu ou invisto em negócios que já estão rodando? E a... como é que fala? A ideia dele foi ir para a Bolsa, né? Comprou lá, ele tem lá o sisteminha best dele lá de investimento. Cara, hoje o maluco é bilionário. Então, você fala assim, pô, precisa tocar um negócio... Não, obrigatoriamente, mas é óbvio, né? É que o negócio, se dá certo, o spool é muito rápido, né? Nesse primeiro momento, mas aí depois, para você ficar gigante, né? Se tornar uma empresa bilionária, sei lá o que for, é mais complicado. Só que tem um fator longo prazo, né? Tipo, ele investe há mais de 50 anos. Então, a gente está numa sociedade que é muito imediatista. A pessoa, ela investe 100 reais hoje, mas ela tem que ter 110. Se não tiver, poxa, o que eu fiz de errado? Que investimento inútil é esse? É, é. E é por isso que a maioria acaba indo para day trade. É, é que... Day trade, cai em pirâmide, é um ecossistema que acaba sendo criado, né? Esse negócio de ser imediatista, cara, demorou um pouco para cair a ficha. Para falar a real, eu comecei a pensar a longo prazo, eu estou com 33 agora. Eu comecei a pensar mais a longo prazo depois dos 30, velho. Olha quanto tempo demorou. Até então, era, porra, imediatista, né? Era lá agora. Então, eu acho que até... E outra, eu entrei nos investimentos duas vezes erradas. A primeira eu entrei em day trade em 2008. Tomei um rabo. E aí, depois entrei de novo, mais ou menos ali em 2017, 2018. Entrei, entrei de novo. Tomei um rabo e falei, velho, não é que o investimento é ruim. Mas eu tive esse pensamento. Não é que o investimento é ruim. Eu estou indo pelo lugar errado, né? Então, eu preciso mudar o foco aqui de como eu vou fazer. A importância de ter o conhecimento, né? Exato. Porque day trade nem investimento, né? Exatamente. Exatamente. Então, a questão do risco é interessante saber porque a gente também empreendeu, né? Então, pô, eu estudei na faculdade com o Murilo. A gente foi auditor, trabalhou no Bradesco. Quando a gente estava no Bradesco, o Murilo estava com uma dívida de 20 mil. Eu estava com uma de 10. Por quê? Começou a ganhar mais. Já estava estudando, já sabia o que fazer, mas não fazia tudo. E a gente começou a gastar com rolê, com roupa, com, sei lá, celular. E por ser funcionário do banco, tinha fácil acesso a crédito, né? Na hora que aconteceu isso, falei, puta, mano, a gente tem que quitar essas dívidas. Aí o Murilo recebeu uma ligação, eu também. E bancário não pode ter nome sujo, né? Sujar, você é demitida. E a gente pensou, ah, vamos, sei lá, fazer alguma coisa. Qual que foi o principal motivo da dívida? Ah, uma parte aqui foi de roupa. Ah, então, vamos vender roupa. Já que a gente se endividou com roupa, vamos vender roupa. Que dá certo. A gente abriu um outlet no Instagram. Chegou a ter 40 mil seguidores. Então, a gente vendia para os funcionários do banco camisa social, perfume. Vendia no Instagram camisa de time, pessoal de quebrada. Vendia boné. E começamos a fazer uma grana. Deu para fazer uma grana. Tinha mês que a gente tirava seis contos para cada. Caralho. Estava ganhando mais que o gerente. Porque mais os 2,500, 2,800 do estágio. Estava ganhando mais que o gerente do Bradesco. Só que tinha dívida. Então, a gente começou a quitar a dívida. Na hora que quitou a dívida, a gente falou, puta, agora o negócio vai estourar. Agora a gente vai fazer grana. Vamos até sair dessa porra desse banco. Mas, infelizmente, o fornecedor foi fechado. E aí, a gente... É o famoso construir um império na área dos outros, né? O fornecedor dos produtos... Da Raposo, né? Não, era do centro. Era do centro. Trocou a prefeitura. O Dória virou prefeito. E ele fez um plano de querer fechar comércio que não tinha nota fiscal, né? Que não fosse dele. Que não contribuísse. Que não contribuísse para o Estado, né? Porque a gente não tinha aberto um CNPJ. A gente fez o que dava. Como toda a maioria dos negócios. Tinha 18 anos. Era bem libertário. Era bem libertário, né? Deu para fazer dinheiro que tá. Fechou. Mas aí, não tinha mais fornecedor. Teve que fechar a empresa. Aí, a gente continuou um pouco no banco. Só que o banco estava enchendo o saco já. E a gente já estava estudando. Aí, já viu o pessoal fazer merda com dinheiro. E falou, aqui a gente não vai aprender nada. Vamos para a KPMG. E... A gente decidiu ir para a KPMG depois da palestra na faculdade. Sim. Porque uma das professoras, que ela era de contabilidade internacional. Ela falou, cara, é uma empresa boa. Vocês estão estagnados no banco? Vai lá que vocês vão aprender. Ela só não avisou que a gente ia trabalhar bastante. É. Só não avisou essa parte. Iam sugar sua alma. Tinha 10, 15 clientes, mano. Trabalhava pra caralho. Mas a gente começou a ver que é legal a evolução que o trampo trouxe. De poder auditar uma empresa de capital aberto, capital fechado. Empresas listadas na SEC. A gente fazia auditoria de controles internos para empresas que tinham SOCs. Então, deu para acessar o balanço das empresas seis meses antes da publicação. Então, vocês que eram os investidores, os stakeholders acessavam. A gente já tinha acesso antes de publicar. Inclusive, a demonstração financeira é a gente que ajudava o cliente a preparar. Então, fazia as notas explicativas. Dava para aparecer sobre a contabilidade. E o investimento na bolsa começou a ficar mais fácil. Porque a gente começou a perceber que os negócios, eles têm uma estrutura. E se você validar a saúde financeira da empresa, no longo prazo, você vai ter sucesso. Então, a empresa tem uma boa receita, uma previsibilidade de lucro. No longo prazo, você vai crescer. No curto prazo, o mercado é aleatório. Mas no longo prazo, a bolsa representa o lucro. Então, essa experiência fez com que... Cara, para mim, fez eu amar os investimentos. Porque muita gente está de fora e pensa, a bolsa de valores é o ticker lá, o home broker, o gráfico, sobe e desce. Mas não. Atrás daquele código, daquele ticker, existe uma empresa com, sei lá, tantos mil funcionários, tantos mil fornecedores, clientes, com projetos, com outros investidores que estão lá. Igual o exemplo de outra empresa que a gente estava falando antes. Pô, vamos investir no investidor dela. É isso que é legal. Você saber que o mercado financeiro, ele não é burro, ele não é um jogo, não é o day trade. É algo que funciona. É um ecossistema. E é um ecossistema que serve para todos. Como vocês falaram, dá para o cara investir numa empresa gigante, bilionária, com 10 reais, com 20, com o que tem. E conforme o tempo, você vai aumentando a sua posição e se beneficiando com o lucro da empresa. Isso é legal e é isso que é libertador, saber que a gente está mostrando para as pessoas e dando acessibilidade a esse mundo. E o legal é que saber investir te abre a cabeça de uma forma que você nunca mais olha para as coisas de uma forma tradicional. O mundo mesmo, a gente já enxerga diferente. O que tem mesmo no meu escritório foi o meu professor de faculdade. Ele deu aula para mim e, cara, ele foi uma das principais referências que eu tive para buscar ganhar mais dinheiro. Porque ele tinha uma BMW na época, ele viajava para fora todo ano. Eu falei, putz, olha o que ele faz. E, tipo, eu via que ele trabalhava bastante, que ele estudava bastante, que ele dava aula para uma faculdade lá no sul. Então, tipo, ele corria atrás para conseguir bancar aquele lifestyle dele. E ele foi lá porque ele queria começar a investir na bolsa e tal. E ele falou, cara, eu quero investir aí no madeiro, né? Eu estou vendo que eles vão fazer IPO, gosto do modelo de negócio e tal. Eu falei, mas você sabe por que ele está abrindo capital? Porque, tipo, ele está abrindo capital quando uma empresa está mal das pernas. Ele está querendo, ele tem uma oferta que pode ser primária ou secundária, né? Primária vai para o caixa da empresa ou secundária para dar vazão para alguém. Só que, na primária, pode ser um dinheiro que vai para o caixa da empresa para crescer, para novos negócios ou vai para quitar a dívida. Ele está querendo abrir capital para quitar a dívida. Já vai queimar a grana. Então, tipo, para quem vê de fora, cara, lindo. Está crescendo bastante. Está indo bem, piou. Mas e aí? A mesma coisa Saraiva. Quem olhava de fora Saraiva, cara, que legal Saraiva. Só que quem estudava para ver o balanço, para ver o resultado, para ver o crescimento ao longo do tempo, via que não era um negócio interessante. E agora deixa eu até fazer uma outra pergunta. Por exemplo, beleza, né? A gente está falando aqui, home broker, IPO, ticker. Cara, hoje o pessoal da favela, a galera que estava ali com vocês, obviamente as pessoas mais próximas acabam admirando. Outras não. Outras ficam, porra, esse moleque está voando e eu estou aqui. A galera, às vezes, sente inveja de, tipo, porra, de ver a mudança de vida de alguém e não estar embutida nela de alguma forma. Vocês veem, de fato, uma mudança dentro, dentro desses lugares, tipo, de mentalidade mesmo, de você apresentar uma nova referência para o cara e falar, mano, dá para sair, dá para melhorar. Ou, se você não quiser sair, não tem problema, mas melhora a vida sua aqui dentro e de quem está em volta. Vocês conseguem ver, de fato, esse bagulho? Mano, o ponto, assim, só de a gente mostrar um novo caminho, a pessoa já começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Então, foi aquilo que a gente comentou aqui no início. O cara da quebrada, ele olha e fala, pô, ou tem que ser jogador de futebol, ou MC, né, que é um sonho hoje, ou vou trampar no mercado da esquina, tá ligado? Tipo, geralmente... Ou até uma referência grande que, né, até, mano, traficante, traficante. Sim, sim. São os caras que mandam em tudo, tem poder e tem grana, né? Sim, e aí esse ponto da referência é justamente isso. O cara, olha, pô, vai olhando para o traficante. O cara tá de motona, tá com uma mina, dinheiro no bolso. Geralmente, é o que o moleque da quebrada quer, tá ligado? Tipo, uma moto, um carro, uma mina da hora do lado... Referência de sucesso, né? É, referência de sucesso e dinheiro no bolso. E aí, a partir do momento que, por exemplo, hoje eu não moro mais na quebrada, tá ligado? Mas direto eu passo lá. E aí, hoje eu tenho, vai, uma HRV. Tipo, para alguns falam, ah, beleza, uma HRV. Mas para o moleque da quebrada, fala, mano, olha a nave que o moleque tá, tá ligado? E aí, eu chego e falo, mano, foi através do trampo, junto com os investimentos, né? Eu sempre falo, usando os dois ao favor. E não foi pelo caminho errado. E aí, quando ele olha que há uma nova possibilidade, e aí tem essas duas reações. Ou ele vem trocar ideia comigo com o Vinicius, ou começa a acompanhar nosso conteúdo, ou ele meio que se afasta, fala, puta, mano, isso aí não é pra mim. E aí, vem a crença limitante. Que eu falo, mano, investimento, na minha opinião, é pra todo mundo, tá ligado? É pra pessoa ali que começou a trampar agora, é pra pessoa que tá endividada, mas ela tá ali organizando a vida financeira dela, pra depois começar uma reserva de emergência que seja. E aí, quando eu mostro esse novo caminho, mano, eu troco, tipo, muita ideia, assim, com os moleques que cresceram comigo até hoje. A maioria ali entrega, tipo, comida no iFood, uns bagulhos assim. Eu falo, mano, dá pra você investir com o dinheiro que você tirar hoje? O cara fala, mano, dá, sobra uma grana, isso, aquilo. Eu falei, demorou, faça, mas busque melhorar a sua renda, tá ligado? Que é o aporte em si. E eu falo, mano, longe de menosprezar o trampo de outra pessoa. Só que eu falo, mano, a probabilidade de você ficar rico entregando comida é muito baixa, tá ligado? Mesmo que você tenha ali um investimento, e se você tem um patrimônio da hora, é longuíssimo o prazo. E o Murilo, de lá de trás, você continuasse aportando 40 reais por mês, não ia trabalhar? Não, não ia, não ia. E aí, o que eu bato muito na tecla, nas redes sociais, é que o melhor investimento é o conhecimento, tá ligado? Aí o cara fala, pô, mas, pra eu arrumar outro trampo, eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu falo, sim, você tem que aprender alguma coisa. Compre um livro, hoje tem o YouTube, mas não precisa ser só favelado investidor, vamos pra bolsa, quem é que seja. Se o cara quiser ali trampar no rumo de informática, tá ligado? Vai ter alguém lá ensinando como mexer no computador, no Excel, o que seja. O cara que quer ir pro audiovisual, vai ter alguém ensinando também. Então, ele investir nele mesmo também, que eu considero que é muito importante, que aí vem novamente a questão do conhecimento. E aí tem gente que meio que menospreza, tudo mais. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer lugar, isso vai ter, tá ligado? Não só na favela, mas em classe social mais alta. Mas o ponto é, o que que nós vamos fazer diante disso? Eu vou dar importância, tá ligado? Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Infelizmente, tiveram vários amigos que cresceram comigo, o Vinícius tá ligado. A gente pegou na mão, a gente contratou pra nossa empresa e o cara não quis seguir, tá ligado? Então, chega uma hora que a gente fala, pô, a minha ajuda aqui eu fiz, só que ele não quis ser ajudado. E tem outras pessoas que querem essa oportunidade. Então, acho que hoje o mais difícil é quebrar essas crenças limitantes e mostrar pra pessoa que, mano, isso aqui também é pra você, tá ligado? Foi até o que a gente falou no nosso podcast semana passada, que eu falo uma das melhores mudanças que a gente pode proporcionar na vida de uma pessoa através de uma grande experiência. Então, teve amigos, né, que eu falei, pô, vamos ali almoçar comigo ali, do nada, tá ligado? Mandar um WhatsApp. Porque o cara vê aquilo distante da realidade dele e eu entendo porque eu já pensei isso também. E aí, a gente tava falando aqui no Madeiro, tá ligado? Aí eu levo no Madeiro, no Outback, que seja. E aí o moleque, muitas vezes o parceiro meu, tá acostumado ali com McDonald's, tá ligado? E é uma vez ou outra ainda. Aí quando vai, tipo, pra um restaurante mais da hora e tal, come uma comida diferente, é tratado de uma maneira diferente no restaurante e aí, na cabeça dele, ele vai falar, vai pensar, pô, eu quero isso aqui mais vezes. Só que pra eu querer isso, pra eu passar isso aqui mais vezes, eu tenho que ter mais dinheiro. E pra eu ter mais dinheiro, eu investir em mim, investir em conhecimento, arrumar um troco melhor e uma parte eu fazer meus investimentos financeiros. Então, eu trabalho, tipo, no máximo que eu consigo, desde a experiência ali com a pessoa, desde, mano, eu solto a chave do meu carro, falo, mano, vamos dar um rolê, mas eu tô cansado de dirigir. Deixa o cara dirigir, tá ligado? Coloca a música que ele curte, o funk, o rap, o que seja. Pra experiência... O cara viver. Viver o bagulho, tá ligado? O cara sentir como é que é, né? Porque foi a mesma coisa que, de certa forma, aconteceu comigo só no ramo corporativo. Então, dentro da KPMG. Mano, foi uma empresa que, pra mim, foi lei cima em questão de, porra, onde que eu tô? Olha como que eu tenho que me vestir agora. E aí, eu já ia comprar roupa social mais cara, que uma parte do salário ia pra lá. Mas é uma maneira que você se sente até mais bem vestido, tá? Em um local diferente, pra autoestima. E aí, foi uma experiência de uma maneira diferente, mas foi no ramo corporativo, tá ligado? E aí, foi lá que eu fui nos restaurantes melhores, que a gente almoçava com sócio. E aí, veio novamente a experiência que eu vivi. Eu falei, mano, pra eu vir aqui nesse restaurante mais vezes, eu tenho que ter mais dinheiro. E aí, volta o ciclo, tá ligado? É legal saber que muitas pessoas que estão na favela, elas não têm realmente conhecimento de como funciona o mundo lá fora. Não tem outra referência. E a ideia é trazer isso. A ideia é mostrar que o cara não precisa ser só jogador ou MC, ou traficante. Ou a mina ter um salão, sei lá. Enfim, você pode virar advogado, pode virar investidor, pode virar médico. Existem várias possibilidades. E mostrar essas opções pras pessoas, fazem ela ter mais esperança em mudar de vida. Porque no podcast da semana passada, que a gente entrevistou o Aaron, a gente tava falando que muita gente, às vezes, se eu pegar assim ó... Ah, tem um trampo aqui no Bradesco, pra você, vou te indicar. Se a gente indicar pra dez pessoas, a gente sabe que às vezes umas quatro nem vão ir na entrevista. Que vão achar, puta, não é pra mim e tal. Ela já não acredita. Mas se você mostra pra ela que é possível... Não, mas eu fui, mano. Vai lá. Eu consegui. Ela tenta. Puta, mas agora você não tá mais lá. Beleza. Mas às vezes, pra pessoa, é legal estar lá. Cada um tem sua vocação. Tem gente que vai empreender, tem gente que vai ser CLT. Mas a ideia é saber que existem várias oportunidades. Infelizmente, elas não chegam, não batem na porta. Se a gente pode mostrar, graças a Deus, a gente consegue mostrar pro pessoal. Mas eu vejo que falta muito, sempre é o conhecimento no final. Falta conhecimento, falta saber que existe um restaurante legal, que dá pra você comer melhor, ser melhor atendido. Pô, na semana passada foi aniversário da minha mãe também, além do seu. Levei minha mãe no Pobre Rua, achou muito legal como ela foi atendida, como que foi servida a comida. E você vê que é uma experiência que você quer ter todo dia. Como o Murilo disse. Se você mostra isso pras pessoas, elas vão querer buscar mais. Então, eu acho foda quando alguém que nunca pisou na favela fala, ah, mas lá na favela o pessoal é preguiçoso. Lá na favela é só bandido. Não é. Lá na favela tem gente que acorda cinco da manhã e chega meia-noite todo dia. O pessoal trabalha. Só que, infelizmente, às vezes eles não têm acesso a algumas coisas. Por não saber ou por não ter grana. E a ideia é mostrar que dá pra fazer grana. Fora que na quebrada muita gente faz grana. Tem gente que tem a lojinha de açaí, a dega, tem o mecânico, tem o pedreiro, tem o pessoal que faz grana, tem o mercadinho. Então, esse pessoal, eles conseguem fazer uma grana, ajudam até pessoas que estão passando necessidade, assim como a gente ajuda também. E essa questão da comunidade mostra que dá pra fazer dinheiro em qualquer área. Hoje, no Brasil, é um país, infelizmente, com a carga tributária alta. Na maioria das vezes a gente vai querer empreender sem pagar imposto. Mas a ideia é mostrar que dá pra fazer, dá pra mudar. Não precisa começar com uma câmera X, Y. O nosso canal a gente começou com 6S velho, quebrado. Gravava o áudio no notebook que a gente tinha. E era isso. Hoje, tem estúdio. Hoje, tem carro. Hoje, cada um tem uma casa nova. Tem condomínio. Mas essa experiência mostra que é possível. Então, a gente tá aqui pra mostrar que dá pra mudar a realidade. Mesmo num país muito difícil. Só que tem aquela questão, né? Crescer dói. Você não vai crescer no pudim. A galera quer ficar no quentinho ali, quer trabalhar das 8h às 5h e ó... Não dá. Tudo vai acontecer. E quer muitas das vezes falar mal do governo, falar mal disso e daquilo. Só que assim, a vida é sua. Você pode ser o protagonista da sua vida. E é nítido ver aqui que vocês passaram por inúmeros processos. Ali, de aportar 40 reais por mês. De estar num lugar que não ia pra frente, vocês mudaram pro outro. De ver que precisava quitar a dívida além do trabalho normal. Vocês criaram uma outra jornada de trabalho pra quitar isso daí. Então assim, dá pra ver nitidamente que vocês nunca ficaram parados. Teve a situação, mas vocês estavam ali em constante evolução. É igual academia, né? Muita gente sabe, né? Que gosta de falar de saúde 3 e tal. Porque é muito importante. Poxa, às vezes você vai na academia, você vai uma vez, né? O Murilão, quando começou no início do ano, tal, mais forte. Poxa, você vai naquela academia, você puxa a carga. Às vezes aparece um tracinho da veia aqui e você chega em casa morto. Você fica ali e parece uma surra. Várias vezes. Até dormi quando chegava. Pois é. Mas a medida que você vai criando aquele hábito, você vai fazendo, vai fazendo e você vai estimulando. Putz, vou fazer supino com 5, vou fazer com 10, vou fazer com 15 e tal. Você vai criando uma carcaça e com o tempo, no longo prazo, vai tendo resultado. Não é do dia pra noite, né? O Favelado Investidor não deu certo agora. Talvez as pessoas, elas veem a ponta do iceberg, mas eles não vão conectando os pontos como Steve Jobs falava lá atrás, né? Foi uma soma de fatores. O que vocês aprenderam lá atrás com a lojinha certamente ajuda hoje a lidar com cliente no Instagram, a lidar com fornecedor, a lidar com partners que vocês têm aí com o Favelado Investidor. Então, é sempre uma conexão de coisas, mas assim, quer crescer, tem que se movimentar, né? Não adianta, né? Não existe crescer das 8 às 5, não existe crescer tendo folga e duas férias por mês. Pô, quando a gente criou o canal, a gente trabalhava na KPMG lá, Ah, vou auditar, sei lá, o Siri Libanês, era um cliente meu. Entrava às 8, auditava o cliente até umas 9, e depois o Instagram. A gente tinha Accenture, que era um cliente que eu e o Murilo tinha. Trabalhou o dia inteiro, ah, das 8 às 11. Tinha dia que tinha que entrar às 7 horas da manhã, porque tinha coisa pra caralho pra fazer. Beleza, na hora do almoço a gente vai cuidar do Favelado Investidor. Terminou o trampo, tinha vezes que a gente ficava uma hora a mais na empresa cuidando das redes sociais. Sababadão acordava às 6 horas da manhã e ia gravar, e acabou. Durou quanto tempo isso? Durou uns 10 meses, 9 meses. Depois a gente conseguiu focar só no projeto. Aí tem gente, puta, 9 meses foi rapidão. Então, não, trabalho desde os 14, faz 10 anos que eu trabalho, faz 10 anos que eu estudo. E o principal ponto aí, né? A mentalidade, a atitude também. Porque eu vejo isso, tipo, por exemplo, o cara tá na KPMG lá, pô, que merda, os caras não me promovem, isso aqui. Ah, e a gente foi promovido. Então, mas acho que tudo tem a ver com isso. A atitude, velho. A atitude é forte. E eu acho que isso, às vezes, falta pras pessoas. O cara é... Mano, a atitude, velho. É bater no peito e falar, mano. Tipo assim, eu não vou ficar na mediocridade, eu vou fazer mais. É o que vocês fizeram. Tipo, eu não vou ficar só trabalhando às 8 às 5. Vou trabalhar até às 10 e quando terminar às 10, ainda vou fazer o Favelado Investidor. Por isso que tem gente aí que quer brigar muito por igualdade, mas nunca vai existir igualdade. Não vai, não existe. Porque cada pessoa tem uma gana. Você pode combater a pobreza e faz total sentido, né? Buscar dar condições mínimas pra todo mundo. Mas querer nivelar todo mundo pela mesma régua não dá. Não existe. Porque muitas das vezes a gente aqui fala, nossa, é muito fácil, né? Pegar um celular e o seu trabalho e sair aqui o celular. Mas, poxa, tem dia que é 12, 14, 16 horas e é luz no rosto, é gravação, é um cansaço mental muito grande de passar as informações. Assim, não tem almoço grátis, né? Tem um custo por trás. E aí, eu que faço isso, vou ter o mesmo salário de um estagiário ali que trabalha às 6 horas um funcionário público que vai empurrando com a barriga? Não faz sentido. Então, igualdade não faz sentido. O bom do capitalismo é isso. Só que o que a gente tem que trabalhar, evidentemente, é de trazer referência pra galera que vocês trabalham e fazem isso muito bem. E, principalmente, a gente conseguir ajudar as pessoas pra acabar com a pobreza e dar condições mínimas pra todo mundo. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir avançar como sociedade. Sim, ninguém tem que ser igual a ninguém. Eu posso ser bilionário, eu vou ser trilionário. Ou os dois trilionários, o cara é bilionário. Acabou. E aí vai ser todo mundo rico. Todo mundo tá rico, ninguém tá passando fome, cada um consegue comprar o que gosta. Até porque tem um cálculo que chega um certo patrimônio que você consegue fazer o que você quiser. Então, o cara que é pobre, que tá no negativo, que tá zerado, que tá no salário mínimo, esse cara, ele precisa melhorar. Mas, ninguém vai ser igual a ninguém. Então, quando eu vejo essa luta por igualdade, infelizmente, eu fico chateado porque eu vejo que é falta de conhecimento. Porque a igualdade não vai resolver nada. Não adianta você querer que todo mundo ganhe 10 mil por mês, sendo que vai ter gente que vai acordar meio-dia. O cara que acorda meio-dia, ele tem que ganhar zero. Acabou. Se você acorda cedo e você trabalha, você empenha seu esforço em algo que vai te trazer um retorno, aí você vai ter um retorno. Você falou, ah, o celular, fazer stories. Pô, às vezes a gente tem... Eu tenho, sei lá, 10 calls com os clientes, o Murilo tem que gravar 10 vídeos, e tá lá, a gente tá lá. Puta, domingo, ah, vai ter aniversário de não sei quem. Não vai dar pra ir porque tem ABC pra fazer. E é isso. Até porque cada escolha é uma renúncia, né? Isso aí. E tem gente que não vai fazer escolhas, tem gente que não vai bater no peito. E essa pessoa não tem como ela ser igual a mim, igual a você, igual a você e você. É, o principal ponto é esse, né? Eu até falo pra minha mãe, minha mãe fala, ah, você tem que ajudar mais, fazer isso, não sei o que. Eu falo, mãe, a premissa principal pra ajudar alguém é ela querer ser ajudada. Sim. Cara, se a pessoa não quer se ajudar, velho, quem sou eu? Eu vivo até uma situação parecida na minha família lá, que a gente tem uma pessoa que... Ela não se ajuda. Ela não se ajuda. Então, tipo, não importa eu fazer o que eu quiser pra ajudar, a pessoa não se ajuda. Ela precisa de atitude pra fazer. Então, isso é um bagulho muito importante. E até também essa parada referência, quando a gente vê a impressão que eu tenho, tipo, quando você vai na favela, ou mesmo não na favela, classe média mais baixa, até classe média média, a galera parece que vive dentro de uma bolha nebulosa. O cara não consegue enxergar nada além da palma da mão dele. Então, o que ele enxerga tá aqui, ó. Ele não enxerga que atrás daquilo tem um horizonte bonito, um campo da hora, uma praia linda. É justamente essa referência que vocês estão entregando. Eu acho animal. É o que eu tento fazer. Eu bato muito no Instagram nisso. Porque, se eu for ver, apesar de eu ter cara de playboy, eu também vim de uma referência de média. Não fui um fudido, mas, porra, tive uma referência mais baixa. Mas, se eu for ver a galera que conviveu comigo, a galera que soltava pipa comigo na rua, soltava pipa com o Seirol fazendo merda, ou a galera que andava de carrinho de rolemã, que fazia os negócios, cara, a grande maioria, dois foram presos, porque foram roubar o computador de lan house, pegaram. Aí, mano, os outros dois... Tipo assim, sabe? Acho que teve um agora, que o moleque conseguiu ter uma mentalidade da hora, o cara começou a trabalhar no Burger King, aí foi melhorando, foi estudando conhecimento. E o estudar não é esse estudar que a gente tá acostumado. Ah, assim, tá na sala, fica escutando o cara falar groselha. Que muitas vezes o professor, cara, ele até tem o conhecimento, mas ele não tem a atitude prática da parada. É o conhecimento genuíno. É de você estudar, sei lá, de entender. Hoje a gente tem uma facilidade absurda de curso online. Você compra um curso online, porra, você vai ver lá quantas horas tem lá. 11 horas gravadas. Em um dia, se o cara estiver no pico, ele aprende tudo. E aí, porra, não fixei muito bem. Assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo. Até aquele bagulho de ficar, né? É o conhecimento, é o estudar porque você quer. É muito melhor aprender assim. Mas e o conhecimento prático também? Um estudo prático? Porque por muito tempo eu pensava que, nossa, pra eu ser bem sucedido e eu ganhar dinheiro, eu tenho que ter faculdade, depois eu tenho que fazer pós, depois eu tenho que fazer um MBA, aí sim eu vou conseguir ter um cargo legal. Só que, na verdade, o conhecimento que vale a pena hoje, na sociedade atual, é um conhecimento prático. Que você buscou e entendeu, mas você não é aquela pessoa que é obeso, mórbido de leitura. Não adianta você ler 50 livros em um ano e não aplicar nada. É o que eu vejo de problema, entre aspas, em a grande maioria das faculdades. Você ficar quatro anos lá enchendo linguiça, um monte de coisa, quando você sai já está tudo pato. Não, é vários bagulho que você não vai utilizar nunca na vida, na escola, na faculdade. E você não está pronto para o game. Quando eu abri o Instagram e começou a ter resultado em cima dele, eu comecei a abrir minha empresa e tal, eu falei, nossa, eu não conheço de nada. Nada. Aí você vai conhecer de imposto, vai conhecer mais de INSS, vai conhecer de tudo pela prática. Coisa que dentro de uma faculdade não vai te passar. E aí tem gente aí que é doutor, isso, mestre naquilo, e você vê, tipo, o quanto que isso voltou de resultado financeiro para você. Então é um conhecimento que ele é teórico, só que muitas das vezes não consegue aplicar isso na prática. Eu acho que quem é melhor remunerado hoje na nossa sociedade é quem vai resolver problemas de outras pessoas. Você vai conseguir resolver pelo conhecimento que você tem, mas principalmente trazendo isso para a prática. Para a realidade, né? É isso aí. Igual a gente estava falando naquele jantar de quem faz medicina. Infelizmente o cara estuda lá 10, 12 anos, mas ele não aprende como abrir um consultório, como contrata uma secretária, como contrata contabilidade, como que você faz, fideliza os clientes, como que você conversa com convênio. Pô, ao te ter convênio, convênio nunca quer pagar o hospital, a clínica. Então ele não mostra isso, só mostra como que mexe no bisturi, como que funciona o corpo. É importante você ter a técnica. É importante ter investimentos, porque veio a pandemia e tal, e cirurgias eletivas acabaram. Tinha gente lá com um carro importado, que ganhavam ali mais de 50 mil por mês, por exemplo, e do lado fechou. E fora que o cara ganha 50 mil por mês e gasta os 50 mil, né? Não, ou pior, né? Às vezes gasta mais do que 50 mil por mês, né? Verdade. Querem uma aguinha aí? Não, estou de boa, estou de boa. Eu vejo muito isso, né? Tipo, eu mesmo, né? Tipo, porra, quando eu me formei ali piloto e tal, o primeiro emprego que arrumei, até que eu ganhava bem, porra. Eu tinha, acho que uns 23, 24 anos, eu ganhava 10 conto por mês. E, mano, 10 conto por mês em 2011, 2012, era um puta, sabe? Uns 30 hoje. Tanto que eu não conseguia gastar tudo. Várias vezes eu olhava e falava, nossa, mano, eu fritei esse mês aí. Eu olhava e tinha dois contos. Falei, como assim? Foi a época que eu fiz um monte de merda, mas, por exemplo, se eu tivesse começado desde aquela época, tipo, já investi um monte de coisa, eu estaria muito pra frente hoje. Mas, infelizmente, eu não tinha mentalidade ainda, né? Tava que nem ao Barça já. O que já foi, já foi, a gente só consegue mudar o daqui pra frente. Exatamente. Agora, seu herdeiro não vai poder ter essa desculpa, né? Não, porque, inclusive, eu já fiz a carteira da Lorena. A Lorena, inclusive, a gente fez, tá lá no canal do Vamos Pra Bolsa. Eu já fiz, cara. Quando ela tiver 20 anos, eu quero entregar... O mais importante não vai ser entregar a carteira pra ela. Vai ser entregar a mentalidade que fala, você pode pegar tudo isso aqui e fritar em um mês, ou você pode pegar isso aqui e fazer isso transformar a seu favor pra quando você tiver... Talvez nunca nem precisar trabalhar, entendeu? Isso aí. Tem uma renda ali, né? Às vezes ela fala, pai, me dá uma mesada. Ela fala, não, não. Vou te dar aqui um investimento e o seu investimento vai pagar mesada. Pode ser? Porque ela vai entender. Boa. Não é difícil ter resultado no mercado financeiro, mas tem um preço a ser pago. Assim como não é difícil ter um bom corpo. Todo mundo sabe como ficar magro. Na teoria, né? Mas por que a sociedade é tão gorda? Porque a galera não quer pagar o preço. Mas hoje em dia você não pode mencionar isso, porque daí, se não, aí você tá... É cancelado? Puta, não é mais doença. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não é mais doença. Não é mais doença, né? Mas é melhor ficar assim, né? Não, mas assim, não tem como. As pessoas sabem o que fazer. Eu tô brincando com você. É saúde. É o medo de ser cancelado. Infelizmente não tem que ter, porque a gente tem que ter uma questão de, cara, eu sou assim e é assim mesmo. E a gente sabe que quando você tem um sobrepeso, você não tem aquela aptidão de trabalhar, de fazer as coisas, de que quando você come certinho, quando você se exercita, você vai ter. Então as pessoas sabem o que tem que fazer pra ter um bom corpo. Mas por que as pessoas não lutam pra isso? As pessoas sabem o que tem que fazer pra investir, muitas das vezes, mas por que elas não têm disciplina pra isso? E, cara, é de certa forma tranquilo você conseguir ter resultado. Aportando bem, fazendo bons investimentos e tem no longo prazo, no longo prazo, cara, tem resultado. Tem histórias de limpadores de escolas e faculdades no mercado americano que em 40 anos eles deixaram uma oportunidade milionária em dólar pros filhos como herança. Porque ele foi juntando, mesmo que pouquinho, e conseguiu ter isso. A minha avó, ela era faxineira, ela ganhou sempre salário mínimo, e ela se aposentou com quatro casas, se privava muito, mas ela aportava, tinha ali a poupancinha dela que rendia uma certa grana, conseguiu, poxa, uma faxineira que ganhava salário mínimo, quatro casas. É, acho que até um exemplo, até mais próximo ainda, cara, tipo, você tem um exemplo muito próximo de uma pessoa que você faz o trampo de despachante, e, mano, olha o que o cara tem hoje. Tipo, eu mesmo, quando você falou, a pessoa deu uma bugada, eu falei, o louco, mas tem que ter alguma coisa a mais. Mas não é, é o trabalho contínuo de vários anos, né? Essa analogia que você fez com o corpo é perfeita, porque, por exemplo, o cara pode não estar preocupado agora. Ah, não tem problema, eu sou gordo mesmo, e todo mundo tem que me aceitar assim. Beleza, mas o teu corpo vai te cobrar esse preço daqui a pouco. E a mesma coisa acontece no mês de mês. Ah, não vamos preocupar, vou torrar tudo todo mês, até mais do que eu tenho. Não tem problema, mas daqui a pouco a vida vai te cobrar. Você pode até ignorar as consequências da realidade. Não, você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência das realidades. Sempre que a gente for falar de saúde, vai remeter ao corpo e ao dinheiro, à saúde financeira. Então, o jogo é o mesmo. É você plantar, regar e depois colher. Se você não fizer isso, esquece. Imagina uma pessoa com 200 quilos. Quando ela chegar lá nos 40 anos dela, já era... Não tem mais joelho. Não tem mais joelho, não tem coluna. Exposição nenhuma. Como o cara desse vai passear um dia inteiro lá no parque da Disney, naquele sol de 45 graus, esquece. Vai ficar sentado no banco vendo a galera correr lá, o cara desse vai dar uma atenção para a gata. Que ele não pode tomar o sorvete. Vai arrumar nada. Essa é a parte... Só no azulzinho para conseguir. E olha lá ainda, hein, mano. Mano, por isso que o bagulho é cuidar da grana, cuidar da saúde. É uma coisa que a gente fala também, né? Que é importante cuidar de todas as áreas. Então, quando a gente começa a fazer dinheiro, às vezes a gente desequilibra um pouco para poder mudar a realidade, mas depois é legal se cuidar do relacionamento, família, saúde, espiritual, grana, carreira. Isso é importante. Acho que hoje, infelizmente, algumas pessoas vivem na inércia de puta, eu ganho um salário, eu ganho dois ou eu ganho dez, e ali tá bom. Só que a ideia é você pensar na melhoria constante. É que assim, as pessoas elas querem ter um equilíbrio sempre, né? Putz, eu tenho que trabalhar aqui tranquilo, mas eu tenho que dar uma atenção para a minha mulher, tenho que dar uma atenção para a minha família, eu tenho que cuidar do meu corpo. Só que tem momentos da vida que se você quer crescer mesmo, o peso ele vai ser diferente, a gente não vai ter esse equilíbrio. Quanto que a gente não trabalhou para fazer o negócio crescer? Eu me lembro do ano passado, por exemplo, quando eu estava naquela maratona ali da primeira vez que vocês abriram o curso, o Murilão com o olho caído aqui, ó. Murilão não estava aguentando. A gente estava quase desmaiando todo dia. Então, não tinha equilíbrio naquele momento, você não conseguia comer e dormir com qualidade, porque tinha que fazer o que tinha que ser feito. Quando alguém, um país vai para uma guerra, por exemplo, a galera vai ficar ali no pudim, tranquilaço, vai ficar num hotel, cinco esteiras, não vai. A galera vai fazer o que tem que ser feito. Então, tem momentos da vida que, poxa, você vai ter que dar um gás para você olhar lá na frente e falar, ó, eu vou conseguir aqui equalizar as coisas. Mas é difícil hoje, né? É. Porque a galera é muito imediatista, a galera com o resultado muito rápido. Então, não consegue entender que investir hoje é investir para mim mesmo, só que para mim do futuro, para o Rodolfo do futuro. Eu não estou perdendo aquele dinheiro que eu mando para a corretora. Na verdade, eu estou ganhando esse dinheiro para eu conseguir usar lá na frente. Então, as pessoas não têm, às vezes, a percepção correta daquilo que eles estão fazendo. E não só você, né? Porque é aquele negócio, né? Acho que o Bruno Perini fala isso. Quando um poste te ilumina, ele não ilumina só você, ele ilumina quem está em volta. Então, por exemplo, até, às vezes, discussões que eu tenho com a Carol, por exemplo, né? Ela fala, ah, não, você está chegando muito tarde em casa, não sei o que, enfim. Então, mas lembra que o que eu estou construindo não é para mim, é para nós. Você vai usar, Lorena vai usar, meu pai vai usar. Então, assim, é um conjunto que você tem que lembrar também das pessoas que estão em volta. E é isso, vai rolar esses desequilíbrios. Mas se você conseguir, pelo menos é o tal do equilibrista, o cara está em cima da corda lá. Girando vários pratos. E girando vários pratinhos. O importante é não deixar nenhum prato cair, né? Você não pode catar e, meu, jogar relacionamento no lixo ou também jogar saúde no lixo, cara. Tentar equilibrar ali, nos momentos é uma desequilibrada, mas você sempre está buscando. Carteira é assim, né? Ah, Thiago Negro, a arca lá, 25, 25, 25, 25% em cada coisa. Pô, você olha a carteira dele, não é 25, 25, tem uns 35, 20, porque vai desbalanceando e você vai corrigindo. Aproveitar a janela de oportunidade. Ainda mais, por exemplo, a gente que é mais jovem, é legal aproveitar isso, trabalhar um pouco mais para depois construir uma família e você já fez alguma coisa. Então, é importante saber que esse desequilíbrio, igual você falou, você não vai jogar tudo no lixo, mas aproveitar a janela de oportunidade para você fazer mais grana e melhorar de vida vai fazer com que você tenha um bom resultado lá na frente. Os investimentos, ah, 25, 25, 25 é legal, é bonito, mas às vezes vai ter uma ação que vai estar descontada que se você colocar um pouco a mais lá da sua reserva de oportunidade, vai te dar um resultado positivo na frente, depois você rebalanceia. É isso aí. Uma coisa que até perguntar assim, um exercício que eu costumo fazer com todo mundo que vem aqui, vou perguntar um por um. Aonde você está mirando hoje? E se quiser falar número, pode falar, não tem problema. Ou disto, sei lá. Onde você está mirando? Onde o Rodolfo quer chegar hoje, depois o Vinícius e depois o Murilo? Assim, para mim é marca de 10 mil alunos. Saber que eu posso impactar mais pessoas. Isso porque assim, o dinheiro se ele vem por si só e não tem um fruto que você vai fazer, ele é vazio. Quantas pessoas aí tem dinheiro e se matam isso aqui? Então não é dinheiro a resolução do problema. Eu acho que é muito mais você se sentir útil, saber que você está agregando valor para a sociedade e que o seu trabalho ele é interessante. Então, hoje a gente tem uma marca aí de quase 3 mil alunos no Vamos Para Bolsa e a ideia é crescer aí para uma marca de 10 e conseguir escalar ainda mais. Porque assim, eu entendo que sendo uma referência para a pessoa e quanto mais pessoas souberem daquilo que eu faço, conhecerem mais os investimentos, elas vão mudar as suas vidas e por consequência, não só delas, mas da família. Então, você vai ter um efeito em cadeia muito mais interessante. Então, chega um momento que não é mais só dinheiro. Acho que muitos de nós que já trabalha e tem essa gana de trabalhar tanto assim, não é mais por dinheiro. É porque muitas das coisas que nós queríamos nós já conseguimos fruto do nosso trabalho. Mas acho que tem muito da questão de, poxa, o quanto que eu vou influenciar e que legado que eu vou deixar aqui. Putz, o Rodolfo for embora amanhã. O que ele entregou de valor para a sociedade, né? Não só para o meu pai e para a minha mãe, mas para a sociedade como um todo. Então, acho que a minha ideia é essa. Tá, mas vamos lá. Você falou que hoje você já tem 3 mil. 10 mil é bem palpável. Está aqui já. Está tipo um horizonte muito perto. Mas e o mais utópico assim? Assim, eu não gosto de traçar grandes objetivos. Tanto que eu não tracei o objetivo do Vamos Para Bolsa está no tamanho que está agora. Eu prefiro ser surpreendido. Então, eu gosto de traçar objetivos palpáveis e tangíveis e eu vou crescendo de forma escalar assim. Foi assim com a minha carteira. Quando eu quis montar a minha carteira, eu queria chegar primeiro nos 10 mil. Depois dos 10 mil para os 20. Dos 20 para os 50. Dos 50 para os 100. Dos 100 para os 200. Para os 300. E assim por diante. Então, eu gosto de ter objetivos palpáveis. Porque às vezes você fala, nossa, eu quero ter um milhão de reais. E você está aportando ali 500 reais por mês. Cara, está muito longe. Uhum. Mas você coloca ali alguns steps anteriores, você vai conseguindo ticar eles ali e já chegou. Eu digo porque assim, acho que todos nós aqui, nós saímos de uma referência baixa e de, velho, eu estou com 33. Vocês são mais novos do que eu ainda. Tipo, velho, você começa a mirar e você fala, mano, onde dá para ir? Tipo, até onde dá para ir? Até onde que a gente vai conseguir fazer isso? É tipo, não tem, né? O céu é o limite. Agora conta aí, Vinícius. Eu acho que, pegando esse gancho, eu gosto de mirar naquilo que é invisível. Porque os oito ou nove dígitos é legal. Trabalhar vai conseguir. Acho que é importante impactar o máximo de pessoas possíveis. Uma coisa que o Murilo sempre fala que é, a gente quer ser a maior rede de educação financeira do Brasil. Porque o Brasil não está na Faria Lima, o Brasil está na favela. Então, é a gente que vai atingir essas pessoas, que vai fazer melhorar de vida, ter educação financeira e diminuir a pobreza. A ideia é isso. Se ajudar também para poder ajudar as pessoas. Então, eu quero ser um cara mais sábio, um cara que tem mais conhecimento, toma as melhores decisões. E essa mira é algo distante, mas tem as escadas. Então, a ideia é errar o menos possível e ajudar o máximo de pessoas possível. Animo. E você, Marilon? Boa. A primeira coisa que, quando você falou, que veio na mente, foi ajudar a diminuir o endividamento das pessoas no Brasil. Hoje, 64% das pessoas estão endividadas, da população. não digo que eu vou fazer isso sozinho, se não seria a alugância e prepotência, mas ajudar a influenciar a diminuir o máximo desse percentual, pelo menos em 30% nos próximos cinco anos. E mais para frente, como o Vinícius já bem disse, a gente se tornar uma empresa, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que tem um grande propósito de educar financeiramente o Brasil e que esse conjunto seja o maior do Brasil como um todo. Então, passa o... Uma holding assim, tem vários canais assim, tipo o Favelado Investidor, vamos para a Bolsa e outros. E outros. E etc. Pior que eles ferem essa brincadeira, mas a gente já começou um movimentinho assim, né? Já tá rolando os movimentos assim, meio de... E claro, os 40 de braço também, né? Não, isso aí tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Aos poucos. O segredo é a constância. Você tem 30, né? 30. 30. Mais 20. Mas tá bom, é isso aí. 30 mais 20. Boa. Esse bagulho de saúde, eu acho que foi no meio de 2019. Eu olhei uma foto minha que eu fui na praia e falei, meu Deus do céu. Tipo, não dá para permanecer. Tipo, eu era corajoso, tá ligado? É, e aí... Não sabia que eu tava passando vergonha. Pois é. Começou a dar esses start de constância. Falei, mano, preciso ser mais constante nos bagulhos. Porque por mais que eu esteja fazendo, eu não tô fazendo da forma correta. Aí fui procurar endócrino e tal, fui fazer um monte de coisa. Pô, aí eu já consegui chegar assim, num número que tá legal, mas ainda dá para melhorar. Dá para vir mais, né? Boa. Então... É isso, né, velho? É constância. É todos os dias aquele trabalhinho lá, tocada. Por mais que pareça pouco no dia, mas no todo, transforma no... É isso. Aquele primeiro step que você deu ali de comprar, aqueles 120 reais, olha o que ocasionou um efeito cascata. E você nem imagina, né? Exato. Nem vou fazer a pergunta clássica, né? Você imaginava estar aqui hoje. Esquece, né? Não dá para imaginar nada disso, né? Eu nunca imaginei que eu estava apresentando um podcast e fazendo uns bagulhos com uma galera tipo top que senta aqui igual vocês. Então, realmente a vida ela surpreende muito, né? E acho que é isso que a galera tem que ficar de olho, né? Tipo, a vida surpreende. Se você fizer por onde... Mas ela surpreende quem está exposto, né? Exato. Não vai cair de paraquedas e vai te beneficiar. Não. Tem muito de um livro chamado Fora de Série, né? Do Malcolm Douglas, que ele fala muito sobre isso, né? Fala sobre, por exemplo, o Bill Gates. Ele deu muito certo com a Microsoft, mas ele foi um dos primeiros... Uma das primeiras pessoas dos Estados Unidos até acessar um computador, porque a mãe dele era responsável por uma grande universidade. Então, assim, tem coisas que são sorte, mas ele estava exposto ali para se beneficiar disso. Exatamente. Ele poderia muito bem cagar para o computador e pensar em outra coisa. A mãe é dona da escola, foda-se. Ele podia ter esse pensamento, mas não. Criou um império, né? Isso aí. E é o que a gente vai criar logo, logo, né? Com certeza. É... Vai ser da hora no futuro, porque eu vou falar assim... Véio, eu conheci esses caras... Não que vocês estejam pequenos hoje, mas tipo assim, perto da proporção que a gente está imaginando... Mano, eu estava gravando com os caras lá um tempo atrás. Por exemplo, eu comecei a seguir o Rodolfo, ele tinha acho que 11 mil. 11 mil, 8 mil, alguma coisa assim. E tipo, porra, querendo ou não, são 90% a menos do que ele tem hoje. Sim. Ótimo, o cara já... Mano, é ridículo. Não, 90% não. Foi uma besteira. Muito menos, né? Se eu fazer a multiplicação, é muito mais. Quase mil por cento maior, né? É isso aí. Cara, que da hora. É da hora de ver esses papos assim, de você tentar ficar mirando nos negócios assim. Muito da hora. Muito bom. That's it? E é isso. Vamos para... Tem mais algum assunto para abordar ou não? Acho que não. Tem que ir para a marcha, né? Porque os meninos aqui não dá. O pessoal trabalha bastante. O pessoal aqui já tem mais podcasts hoje. O que vocês vão gravar hoje? Tem live na comunidade. Tem live para os alunos. Tem o MBL ainda, né? É, eu vou lá no MBL lá. Ah, que da hora, velho. Que louco. Vou lá falar que imposto é roubo, tá ligado? Imposto é roubo. Eu tô cansado de... Se você não aprovar aí, mano, os caras vão entubar, hein? Nossa. Aí não tem jeito, cara. Eu costumo, até falo, não espere nada de bom do governo. Faça o seu para você contornar tudo por fora. Você foi esperar a saúde dele. Concordo plenamente. Esquece. Exato, esquece. O governo não tá nem aí para você. Você tem que cuidar de você mesmo e ir para cima. Por isso que o aporte de hoje foi em dólar, né? Porque, poxa, ano que vem tem eleições. A gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe o que vai ser aprovado. E, assim, tem muita gente que fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, fala que o Brasil não vai para frente. Mas o que você tá fazendo para que, se o Brasil não for para frente, você continue, você e a sua família continuem vivos, né? Porque a gente tá falando com pais de famílias, né? As pessoas pensam que é só elas, mas é um ecossistema, né? Que tá ali por trás. Então, diversificar, né? Que a gente não falou tanto assim de investimentos, abordou mais a história, mais essa questão do empreendedorismo, mas diversificar o investimento é fundamental e pensar em dólar é vital. É, moeda forte, Bitcoin. Por isso que eu compro o Bitcoin, né? Por isso que eu compro o Bitcoin. É, Bitcoin pra mim é a grande aposta para talvez a gente não ficar preso em moeda, que cada hora você vê o Biden imprimir um puta monte de dinheiro lá, acho que a cada quatro dólares estão circulando, três foram impressos na pandemia. Então, tinha que você falar, mano, o que que os caras tão fazendo? Enfim, vamos ficar adiando. Como que eu acho todos vocês aí nas redes sociais? Vamos para a Bolsa, Instagram, YouTube e demais canais. Favela do Investidor. Favela do Investidor. Só o perfil? Vocês não tem perfil pessoal? É, eu tenho o meu, é Vinícius MD Silva. Da hora. Perfil pessoal, mas é tudo Favela do Investidor, né? Instagram, YouTube... Twitter. Twitter. Favela do Investidor. E o podcast é o Favela Invest, depois você cola lá no nosso. Demorou. Pode chamar que nós vamos. Já? Dá para ir os dois também, né? Falar de carro. É? Falar de carro. Agora a gente conseguiu fazer uma façanha. A gente conseguiu virar, carro virar um ativo, né? Ativo. Em breve a galera vai ver. Ninguém não entende nada. Aparece a SI, Mercedão, Azul. Azul. Mas... Espera, que já já vai aparecer o Fuscão aí. Fuscão. 992. Pá. Boa. Apaziada. De novo, queria agradecer vocês por estarem aqui. Queria agradecer você aí que está na audiência. Seja... Seja ouvindo... Se esteja ouvindo ou vendo em vídeo, né? Às vezes o cara está na academia. Eu ontem estava estando podcast tomando banho. Enfim, tem várias formas de você poder consumir o conteúdo. Agradecer você por estar aí atrás, né? Por estar vendo vídeo ou ouvindo, seja lá o que for. Lembra também, cara, manda... É muito importante que você mande esse tipo de conteúdo para as pessoas que vier à sua cabeça. Com certeza veio alguma pessoa na sua cabeça com esse papo que a gente bateu aqui hoje. Manda para essa pessoa. Fala, meu, escuta esse podcast aqui. Vê se não desbloqueia alguma coisa na tua cabeça aí. Então, agradeço demais a atenção de vocês aí. Todo mundo que ficou com a gente até o final. É... Como sempre, se for possível, deixa um likezinho aí ou segue nosso perfil e tudo mais para papos mais disruptivos como esse aqui. E é isso aí. Tamo junto. Valeu demais. De novo, agradecer a Multivídeo. Se não fosse ela, nada disso estaria acontecendo não dessa forma tão bonita e tão bem feita aqui com todos os profissionais. só para vocês terem uma ideia, tem uma porrada de gente aqui nessa sala, tem gente na sala de aula, tem um monte de gente envolvida para criar esse trabalho bom para vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu. E é nóis. É nóis. Torcida do Flamengo inteira aí. Aparece o corte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.